Música O vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve em Marília na última sexta-feira para participar do cerimonial de abertura do Retoma São Paulo, além de anunciar investimentos para a região. O evento promovido em todo o estado prevê oferta de serviços de qualificação, emprego e renda para a população, além de ações de fomento a investimentos. É um evento de apoio ao microempreendedor através do Banco do Povo, da Desenvolve São Paulo, que empresta dinheiro a juros zero para que o empreendedor possa voltar a ter a sua atividade econômica através do Balcão do Emprego e uma série de ações para a geração de emprego aqui em Marília. Iremos também a Alvinlândia fazer a entrega de um centro comunitário e também anúncios de novos investimentos naquela cidade e também em Garça, fazendo em Garça o autorizo do Poupa Tempo, um novo posto de atendimento à população para aquela cidade. É uma sexta-feira de muito trabalho, priorizando a saúde, priorizando os programas sociais do estado e priorizando o emprego, que é o que a população hoje precisa e procura. Durante toda a sexta-feira, das oito da manhã às quatro da tarde, em frente ao Ganha Tempo, foram prestadas diversas opções de atendimentos e serviços de qualificação, investimentos, emprego e renda para trabalhadores, desempregados, estudantes e pequenos empreendedores. Diversos estandes foram montados para atender a população. Fundamental no momento que nós estamos represados na questão da saúde, exames, cirurgias eletivas, consultas, a gente vê o investimento do governo do estado num programa tão importante como é a retomada da vida nova. E a questão do emprego, a oportunização aqui da geração de novos empregos e novas oportunidades. Aí eu cumprimento o governo do estado, cumprimento o governador Rodrigo Garcia e cumprimento o prefeito Daniel pelo empenho e pelo esforço em trazer todos esses investimentos para a nossa cidade. É uma honra muito grande receber nosso vice-governador Rodrigo Garcia, que agora vem dar o retorno de toda a austeridade fiscal, de todo o controle que foi feito durante a pandemia, com investimentos para a nossa cidade. Na saúde em especial, nós ficamos muito felizes, os hospitais passando por uma situação difícil, o aumento do custo, aumento da luz, de todas as despesas e os hospitais com muita dificuldade. Então, anunciou recursos importantes para todos os hospitais, a Santa Casa, Maternidade e Gosto de Leite, Hospital Espírita e principalmente para o nosso Hospital de Clínicas, que faz um trabalho importante de atendimento de toda a nossa região. Grande importância para a Marília, para a nossa população, tanto para se informarem por empregos, cuidados da saúde. É um evento de grande importância, sim, para a nossa cidade. O Retoma São Paulo é uma das maiores ofertas de políticas e serviços, já realizada pelo governo de São Paulo, que tem o objetivo de auxiliar, principalmente a população mais afetada pela pandemia. Depois da pandemia, da vacinação bem sucedida, chega a hora de retomar. Retomar o desenvolvimento econômico, retomar os empregos, recuperar tudo o que foi perdido e agora com mais esperança. Então, o governo do estado de São Paulo, vice-governador Rodrigo Garcia, secretária Patrícia Ellen, estão de parabéns e agradecer também o esforço do município aqui de Marília, o prefeito Daniel e também do secretário Nelson Moura, que atuou muito. No dia de hoje, já foram praticamente ofertadas 300 vagas de emprego. Então, é hora de retomar os nossos empregos e os nossos novos negócios. Rodrigo Garcia anunciou a liberação de 18 milhões de reais aos programas que integram o Retoma São Paulo na região de Marília. Também foi feito repasse de mais de 32 milhões do programa Mais Santa Casas para 30 entidades da região e a destinação de 7 milhões extras para o Hospital das Clínicas de Marília, o que totaliza mais de 39 milhões de reais para fortalecer a rede pública de saúde da região. O vice-governador também autorizou convênios e repasses para educação, infraestrutura urbana e a implantação de um centro de longevidade ativa para a população acima dos 50 anos em Marília. Sabemos que a pandemia trouxe muito sofrimento, muitos prejuízos, desemprego, falência. E agora é a hora de reconstruir, é a hora da retomada, do recomeço. E esse evento traz exatamente esta proposta. O governo do estado, junto com o município, junto com a Prefeitura Municipal de Marília, junto com a Câmara Municipal, dar todo o suporte. Primeiro para as pessoas que mais precisam, que estão desempregadas, que estão com dificuldades. Segundo, todo o apoio, incentivo e financiamento para as pessoas abrirem seus próprios negócios, ou então investir nos seus próprios negócios, recuperar os seus próprios negócios e seguir a vida. O que as pessoas mais nos pedem é emprego, é oportunidade. E esse evento tem exatamente esta proposta. Esse mutirão tem a proposta de acolher todas essas pessoas e dar a ela trabalho e dignidade. Obrigado.